Esta segunda-feira, a Casa das Artes de Famalicão acolheu a cerimónia de entrega de diplomas do Centro Qualifica. No último ano, mais de duas centenas de famalicenses concluíram o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, o que representa uma mais-valia para o município. Obviamente que é o motivo, como eu costumo dizer, de celebração, quando entregamos certificados, como é o caso de hoje, a mais de 200 famalicenses e estou com certeza em crer que para eles, obviamente, também vai ser, digamos, uma realização pessoal. A conclusão de mais um ciclo de estudos acrescenta valor a vários níveis. A nível pessoal, muito, porque enriquece-nos, acaba sempre por ser uma mais-valia e a nível profissional também. E o 12º ano, acho que é o mínimo, se deveria ter, fiquei com vontade de continuar. E por que não tirar uma licença dura ou algo do género? É uma coisa a avaliar. Correu bem e a partir daqui quero continuar os meus estudos, quero me formar e quero continuar a dar passos escuros. Comecei a minha carreira de atleta muito cedo e descorei um bocadinho dos estudos. Foi muito bom, porque eu não me imaginaria, com 51 anos, no 50, quando comecei, conseguir ir além. Foi uma aprendizagem muito boa, aprendi muito e, como mesmo com os colegas, com os professores, foi muito enriquecedor. Numa altura em que mais de metade da população portuguesa ainda não concluiu o 12º ano, foi com satisfação que o Secretário de Estado da Educação participou nesta cerimónia. É um verdadeiro ato de cidadania aquele que hoje aqui comemoramos. Nós hoje entregamos certificados, certificados que correspondem a uma vida de trabalho, que correspondem também a novas competências que foram adquiridas e desenvolvidas, a novos conhecimentos que foram adquiridos e isso deve ser comemorado e deve ser comemorado em público. Em nove anos de existência, o Centro Qualifica de Famalicão já formou mais de 10 mil famalicenses. Legenda Adriana Zanotto